NINJA GUIDEN 1, 2 e 3 O dia que eu posto um vídeo de jogo, que nem esse, é muita gente me mandando mensagem, eu já tenho mais de 8 mil, 8 mil bloqueios, 8 mil clientes, sendo uns 1.800 por solda, então imagine, 6 mil pessoas me pedindo o jogo em 2, 3 dias, a pessoa me pede o jogo, eu vou lá e passo, daí a pessoa recebe o jogo e fala muito obrigado, daí eu vou ter que ver essa mensagem, às vezes eu nem respondo, só que daí ela acaba duplicando a quantidade de mensagens. Então lógico, quer agradecer não tem problema, acho que todo elogio é muito bem vindo, quer criticar também, mas assim, no dia que eu posto um jogo, se você puder só pedir o link do jogo e eu passo e você não falar mais nada, me ajuda muito. Lógico, tem alguma dúvida, quer fazer alguma coisa, pode perguntar, não tem problema, eu só peço para quando você perguntar, pedir o jogo, já manda tudo de uma vez só que eu já te passo e de repente já te respondo, mas se puder não faça mais comentários, Ah, esse jogo funciona na versão tal, veja, eu instalei ele no SXOS, na 11.00, mesmo sem update, aqui está com update 1.01, não rodou o jogo, então esse jogo, a menos que você mexa nele, não roda na versão 11.00. Eu estou usando aqui um console marico, desbloqueado por solda, já testei também no Lite e funciona também por software, aqui eu estou usando um console na versão 12.03, atual, a 12.03 saiu, daí eles viram que estava com efeito, tiraram do ar, corrigiram e postaram de volta, então essa 12.03 está perfeita, então eu estou usando uma versão do Riccate, modificada, aqui exclusiva do canal, eu pego tudo que existe, misturo tudo, edito e deixo bem bacaninha, todos os jogos que eu testei funcionaram, testei em bastante consoles, só eu tenho 1, 2, 3, 4 consoles, fora os consoles de clientes que estavam comigo, então se você quer fazer a atualização do Lite, do chip lá do marico, ou no videogame por software, por na versão atual 12.03, é só me mandar uma mensagem, tem meu link, meu e-mail na descrição do vídeo, é só expandir, o meu valor subiu um pouquinho, afinal foram quase 3 anos sem reajuste, está 60, mas ainda acredito que eu sou o mais barato do Brasil fazendo, sem contar com a qualidade de Nintendo Ban, beleza? Então, esse videogame aqui está rodando na versão 12.03, perfeita, todos os jogos funcionando, eu instalei mais jogos, aqui foi só o que eu testei nesse console, tem mais jogo para a direita lá, eu não vou ficar mostrando o jogo, até mesmo porque ele já vazou ontem, já todo mundo que tem desbloqueio, que tem canal já deve ter mostrado, só vou mostrar o que o jogo está funcionando, só para você ver aí que funciona, a Nintendo pega muito pesado comigo, porque eu sou o maior canal, assim, só de desbloqueio, né, que está desde o início, assim, tem gente que tem mais inscritos hoje em dia, mas quem começou mesmo com desbloqueio, e está pelo menos até hoje, acho que assim, eu fui o pioneiro do Nintendo Switch, né, então a Nintendo pega pesado, eu já tive metade dos meus vídeos excluídos pela Nintendo, ela não exclui, ela impede de, ela não dá strike também, né, graças, mas ela impede de passar, e daí como ninguém mais consegue ver, eu acabo excluindo, então o tutorial, essas coisas, para mim, fazer é bem complicado, tá? Esse vídeo aqui, então, mais falando aí, que a 1203 está perfeita, tem gente que fala que é para manter na 1020 ainda, pelo amor de Deus, tá? Não sei de onde a pessoa tira essa ideia, mas como disse, cada um é cada um, eu já estou aí fazendo na 202, e agora na 203, tudo funcionando perfeito, tá? Está estável, está tudo, esses dias me perguntaram, ah, mas eu ouvi dizer que essa versão não está estável, falei, tá, o que que está de errado? A 1202, né? Ah, não sei, falei, poxa, mas daí é fácil falar que está com defeito, né, mas o que que está com defeito? Então, quem quiser fazer, eu desbloqueio a atualização para a 1203, é só me mandar um e-mail, e por favor, tá, gente, o chip é x4xite e parou de ser fabricado, então, às vezes, você pode achar algum lugar, se você achar, você pode me mandar o console e o chip, eu cobro 200, tá? Para soldar, para configurar, pôr jogo, deixo, te dou suporte, te explico, tiro tuas dúvidas, mesmo após você ter recebido o console, mas chip eu não tenho mais, tá, então, eu recebo umas 30 mensagens por dia perguntando quanto que está para desbloquear, só que a pessoa acaba não acompanhando, é, na descrição desse vídeo eu vou pôr lá, que não tenho mais chip, você acha, bem caro, mas eu não tenho, tá, então eu faço serviço, se você me mandar o chip com o console, mais consoles, qualquer console produzido acima de julho de 2018, só por chip, e o chip não fabrica mais, então eu não tenho mais eles, se você achar algum lugar que é estoque antigo, daí você pode comprar direto no endereço, ou comprar e mandar com o videogame, tá, mandar o videogame depois, o chip primeiro para ganhar tempo, tá bom? Um abração a todos, né, e quem fez qualquer serviço comigo, não esqueça, só me pedir o link desses três jogos, tá, são fantásticos, é, antigos, né, mas vale muito a pena aí, a gente está gostando muito de poder brincar um pouco com eles aqui no Switch. Tá, jóias, senhores? Um abração a todos e até o próximo vídeo.